Produtores rurais de todo o país já podem contratar os empréstimos do Plano Safra 2015-2016. O Banco do Brasil vai destinar 110 bilhões e meio de reais em recursos para operações de custeio, investimento e de comercialização. Desde que se tornou um agricultor familiar há 12 anos, Rivaldo decidiu investir no gado leiteiro. Mas sem recursos próprios para começar a produção, ele recorreu a financiamentos do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Essas ações fazem o homem fixar raízes no campo, porque o que a gente vê muito é o êxodo rural, a pessoa saindo do campo e morando na cidade por falta de oportunidade. E hoje a gente está mostrando que é possível você viver na área rural com qualidade de vida, com a energia elétrica, você tem todos os confortos que tem na cidade, mais o conforto do campo. Com o primeiro crédito, Rivaldo adquiriu cinco vacas matrizes. Depois, contratou outros financiamentos para investir na ordenha mecanizada. Comprou uma bomba de sucção e um tanque para armazenar o leite. Rivaldo e outros agricultores familiares e também médios e grandes produtores já podem contratar financiamentos para a safra 2015 e 2016. A partir desta quarta-feira, os bancos que operam o crédito rural em todo o país começaram a liberar as linhas de crédito. Só o Banco do Brasil destina 110 bilhões e meio de reais para operações de custeio, comercialização e investimentos. Nós qualificamos muito o atendimento ao produtor, o produtor também se qualificou e entendeu que para ele renovar o crédito ele precisa pagar o anterior. E isso tudo faz com que o produtor que já tem uma cultura de bom pagador, que ele sabe que a sociedade brasileira o respeita e ele tem essa relação de confiança com o banco, ele procura pagar. E com isso a gente tem uma inadimplência muito baixa, o que serve até de orgulho para o banco e principalmente para os produtores que são bons pagadores. O banco é responsável por mais da metade do crédito rural ofertado no país. O valor desembolsado é 23% maior que na safra anterior. Ao todo, nesta safra, o governo federal colocou à disposição dos produtores mais de 187 bilhões de reais. Mais da metade desse montante tem juros controlados, de até 7,75% ao ano para o médio produtor e de até 8,75% ao ano para o grande agricultor. Para a agricultura familiar, o plano safra destinou quase 29 bilhões de reais. Os juros variam de 0,5% a 5,5% ao ano, dependendo da linha do Pronaf. O país tem o dever moral, político, ético, de assegurar ao seu povo, em qualquer situação, o direito humano à alimentação adequada. Sabemos também que a agricultura familiar gera empregos, cria condições para que as pessoas e as famílias permaneçam no campo, impedindo, inclusive, o crescimento excessivo, o inchaço, digamos assim, das grandes cidades. E é fundamental também para conter a inflação. Nós sabemos que a produção de alimentos em abundância, em quantidade e qualidade é um fator importantíssimo para a estabilidade econômica e social do país.